Música Uma loja de departamentos que fica na região central do bairro Guarapiranga tinha acabado de ser assaltada. Essas imagens feitas de celular na noite desta quinta-feira mostram o momento da chegada da polícia militar ao local do crime. Na rua, alguns curiosos e a presença dos militares que realizaram um cerco bloqueio. O assalto à loja Ricardo Eletro aconteceu na noite de ontem por volta das nove e meia. De acordo com informações do boletim de ocorrência, as duas testemunhas que ficaram presas dentro do almoxarifado da loja contaram que três homens armados apareceram momentos antes da loja fechar quando anunciaram o assalto. Ainda de acordo com as testemunhas, foram levados da loja mais de 100 celulares em uma quantia aproximada de cinco mil reais. Os bandidos, antes de deixarem a loja, levaram também todo o sistema de monitoramento interno, ou seja, todas as imagens que comprovam o ato praticado por eles. A polícia militar foi acionada cerca de 20 minutos depois e compareceu ao local. Até o momento, ninguém foi preso. Antes de fechar, entrou um cidadão se passando como cliente e este cidadão em determinado momento foi para o banheiro e provavelmente dentro do banheiro deve ter comunicado com seus comparsas que se encontravam do lado de fora. Então os funcionários, eles estavam fechando o estabelecimento, abaixando as portas. No momento em que aproximou, chegaram dois indivíduos de arma em punho, anunciaram o assalto. Adentraram então para o interior do estabelecimento. Quando eles entraram, eles renderam todos os funcionários que estavam dentro da loja. E aquele outro que estava no interior da loja, que se passava como cliente, ele então saiu de dentro do banheiro. Foi percebido então que ele também portava uma arma de fogo, estava na cintura dele a arma. E após renderem todos os funcionários, eles foram levados para um cômodo de dentro do estabelecimento, onde eles permaneceram. E ali então eles subtraíram 130 aparelhos de telefone celular de variadas marcas e levaram a quantia de 5 mil reais em dinheiro, fugindo em seguida. Nenhum funcionário foi ferido durante a ação dos criminosos, que aproveitaram o momento em que a loja estava sendo fechada para anunciarem o assalto. De acordo com dados da PM, muitos furtos e roubos acabam acontecendo em situações semelhantes. Por isso, manter a vigilância e ficar sempre atento, são atitudes protetivas que ajudam a evitar que crimes deste tipo continuem acontecendo. A gente orienta aos comerciantes, mais uma vez, que durante, quando estiver fechando o estabelecimento, antes de abaixar as portas, chegar até a rua, ganhar a calçada, observar se tem algum veículo estranho, se tem pessoas em atitude suspeita, caso a pessoa desconfie de alguém, antes de abaixar as portas, ligue para o 190 para que a polícia militar possa fazer a abordagem a essa pessoa em atitude suspeita, porque eles aproveitam essa oportunidade na hora que está baixando a porta para poder anunciar o assalto e cometer o delito. Enquanto os militares estavam no local do crime, ouvindo as testemunhas e garantindo a segurança, várias mensagens foram compartilhadas pela internet com informações desencontradas e não oficiais, inclusive de que havia uma pessoa morta no local. A sargento Roseli orienta para que este tipo de comunicação seja evitada. Não houve ninguém ferido, graças a Deus. Apenas uma mulher passou mal com a situação, ela ficou nervosa. Isso aí é natural do ser humano. É, três pessoas armadas. Então, é normal da pessoa ficar nervosa. Ela passou mal, mas rapidamente ela recuperou. Agora, Clarissa, o que eu fico, às vezes, indignada com as pessoas é a maneira com que as pessoas aproveitam da situação para poder alarmar situações negativas. As pessoas procuram, de certa forma, ela aumentar o medo nas pessoas. Então, evitar, pedir à população que evite isso, evitar essa propagação de coisas que não aconteceram, que, querendo o mal, vamos disseminar o bem, vamos disseminar o bem e não disseminar o mal. Essas coisas servem para nos alertar, para o cidadão ficar mais atentos, porque os criminosos estão aí, sim. E nós contamos com você, cidadão, também, para nos ajudar a denunciar e você, cidadão, que se previna também, porque faça a sua parte, que nós estamos fazendo a nossa parte. A Polícia Civil investiga o caso. Ao que tudo indica, os assaltantes não seriam de Ponte Nova.